O Cavaleiro Milvan e a Princesa Milvan era um cavaleiro corajoso, a sua coragem era imensa. Os dragões, as feras horríveis e os monstros tremiam diante do Milvan. Um dia, o Cavaleiro Milvan encontra uma fera terrível que ameaça devorar uma princesa. Milvan mata aquela fera terrível e se apaixona pela princesa. Venha comigo, princesa, e eu enterrarei os outros dragões por você. Aí a princesa respondeu, Milvan, eu só fico com você se você me trouxer um pedaço do céu. Com a espada na mão, ele tentou cortar o céu. Ele tentou, tentou por muito tempo. Mas o céu era muito alto para o corajoso Milvan. Foi então que Milvan teve uma ideia. Ele colocou água num regador e derramou água no chão. Sua princesa olhou com um olhar divertido. A água derramada no chão refletia o céu. Com os pés nas nuvens, a princesa murmurou. Cavaleiro Milvan, eu amo tanto a sua poesia quanto a sua coragem. Agora, Milvan, além de ser um cavaleiro corajoso, ele é um cavaleiro feliz. E voilà! C'est fini!